Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Paulo Amaral e vem aqui para apresentar o aplicativo do Personal Trainer Coach. Esse é um aplicativo destinado para as pessoas que têm a intenção de ter uma prescrição de treinamento orientada, sempre com base nos seus objetivos, condições físicas, expectativas e que visam resultado. A ideia é justamente mostrar para vocês que tem todo um controle, então existe uma primeira etapa de indicações, como um blog, com dicas de saúde, por exemplo. Numa segunda etapa dos meus treinos, então eu tenho esse cadastro no aplicativo, que esse aqui é um exemplo do meu treino, e que eu coloquei um treinamento aqui, onde vai ser a cadeia posterior. Então, imagine que quando você for ter a sua prescrição, vão constar todos os seus treinos mensais, a sua periodização do treinamento, tá? E aí, inclusive, você consegue ver o seu histórico. Então, eu vou clicar aqui em um treino, só para vocês terem ideia como que é na prática. Eu fiz a prescrição de treinamento, então eu vou fazer isso também com você. Então, aqui no primeiro item, eu vou colocar um treino de corrida na esteira, onde você vai ter que incluir as variáveis. Então, aqui é um exemplo, que é editável. Imagina que em 10 minutos eu faça aproximadamente 2km. Vou salvar. Lembrando que, para que eu entenda que você concluiu o treino e pensando em uma progressão de treinamento, esse é um diferencial, eu vou concluir. Então, ele está falando, se eu quero concluir, não essa tarefa. Conclui. E ela aparece, ela sumiu daqui, porque ela está lá embaixo, exercícios concluídos, mas eu posso editar a qualquer momento, caso você queira colocar alguma informação. Então, não são apenas dados quantitativos, mas principalmente eu indico que coloque se você está motivado, se você está feliz. Então, informações qualitativas. A próxima etapa, então, puxada frontal. Aí você fala, Paulo, mas eu estou com dúvida, o que é uma puxada frontal? Então, aqui aparece para você um vídeo explicativo, mostrando o que é uma puxada frontal, só para você ter uma ideia. E, além disso, tem todo o descritivo de como que é feito. Lembrando também que qualquer dúvida que você tenha, você pode estar entrando em contato comigo via WhatsApp. Então, aqui, uma puxada frontal, eu já tinha colocado, né? Mas, imagina que eu, na primeira série, coloquei 45 quilos, na segunda série foi 45 quilos, e na terceira série foi 50 quilos. Aí eu já vou ter uma ideia de carga. E que eu também, lá embaixo, eu consigo programar um intervalo de descanso. Olha que legal. Então, ele está aqui, eu posso cronometrar, eu tenho um temporizador, que menciona para o tempo necessário que eu devo fazer entre uma série e outra. Então, da mesma forma que acontece, eu concluí aqui. E faço isso de forma subsequente com os outros treinos. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na consultoria online, que a gente tem uma proposta bastante interessante, que não visa apenas online, mas ele tem todo um trabalho em tempo real. E qualquer dúvida que vocês tenham, é só me procurar. Um grande abraço. Tchau, tchau.